A doutora Nise Yamaguchi prestou depoimento ontem na CPI do Covid no Senado Federal. Ao contrário do que se imaginava, a doutora Nise não conseguia concluir qualquer raciocínio, não conseguia fazer explicações técnicas e foi agredida verbalmente diversas vezes pelo relator Renan Calheiros. O que houve no depoimento da doutora Nise foi uma tentativa de induzi-la a dizer que esteve com o presidente sozinha por várias vezes para tratar sobre vacinas e sobre o tratamento precoce, fato que ela mesmo disse que não aconteceu. A doutora Nise afirmou mais de uma vez que nunca esteve sozinha com o presidente Bolsonaro e que esteve várias vezes sim no Ministério da Saúde, dando palestras, inclusive numa audiência da Câmara dos Deputados. Ao contrário do que se imaginava, a doutora Nise não foi questionada sobre quais os métodos mais eficazes, no que o presidente Bolsonaro poderia ter errado ou acertado com relação ao coronavírus, não. Ela foi interpelada diversas vezes sobre um tal de gabinete paralelo, que é um sonho que ronda o legislativo brasileiro. Para quem não sabe, gabinete paralelo ou gabinete do ódio foi uma invenção criada por Joyce Hasselman e Alexandre Frota. Eles disseram na época, em 2019, que esse gabinete dava instruções ao presidente da República Jair Bolsonaro e que faziam parte desse gabinete até o filho do presidente, Carlos Bolsonaro. Mais de três vezes Renan Calheiros perguntou isso, exatamente isso, para a doutora Nise. Se ela fazia parte do tal gabinete do ódio e quantas vezes ela havia se reunido com o mesmo. Tanto Renan Calheiros como Osmar Aziz, que é o presidente da CPI, foram completamente deselegantes, para não dizer mal educados, com a doutora, que tem mais de 40 anos de profissão. Inclusive, essa prática foi questionada pela vereadora Leila, que disse que estava acompanhando a CPI desde o início e que achava um absurdo a doutora Nise não conseguir concluir um raciocínio sequer por causa da sanha de respostas em que estava tanto o presidente da comissão como Renan Calheiros. Além da doutora Nise, o senador Marcos Rogério também foi interpelado por Renan Calheiros e Osmar Aziz. Não conseguiu dar a palavra. O depoimento completo da doutora Nise vai estar aqui na descrição deste vídeo. O fato que chama a atenção. Nenhuma feminista se apresentou para defender a doutora Nise, que foi interrompida e agredida verbalmente por homens dentro do Senado Federal. Mas é aquilo. O feminismo só defende quem é da sua panela. Por causa deste absurdo, o Legislativo como um todo deve uma desculpa pública à doutora Nise. Uma senhora com mais de 40 anos de profissão, experiente, estudada, que foi agredida dentro do Senado Federal. Aguardamos um posicionamento, tanto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como da presidência da Câmara, que está sob o poder de Arthur Lira, para que este pedido de desculpas seja feito o mais breve possível.